9 dicas para desintoxicar o corpo de forma natural Desintoxicar o corpo naturalmente implica eliminar toxinas e resíduos acumulados Depois de fazer isso, você sentirá uma grande mudança Este processo irá ajudar a perder peso e eliminar as substâncias nocivas do organismo que podem chegar a ser perigosas para a saúde É importante fazer isso pelo menos uma vez ao ano já que dessa maneira se depura totalmente o organismo e os órgãos que mais trabalham como o fígado e os índios Por que é importante limpar o organismo? Porque costumamos consumir alimentos carregados de toxinas, químicos, açúcares refinados, farinhas e outros de origem animal Porque o ambiente está cada dia mais contaminado Porque levamos uma vida sedentária e passamos muitas horas sentados Pelo estresse e ansiedade cada vez mais comuns nesta sociedade que deterioram nosso organismo Estes hábitos prejudicam nosso corpo, o enfraquecem e terminam danificando os órgãos e causando doenças Estes maus hábitos também podem levar ao surgimento de diferentes problemas Tais como fadiga crônica, problemas de pele, alergias, transtornos digestivos, enxaquecas Mudar os hábitos na alimentação e nas atividades diárias Não só vai desintoxicar o corpo, mas também regenerar e recuperar a saúde e o equilíbrio perdido Como posso desintoxicar o corpo naturalmente? Primeiro, elimine de sua dieta os estimulantes, açúcares refinados e as farinhas Há uma infinidade de produtos que fazem parte do nosso dia a dia E que sem nós darmos conta, nos enchem de toxinas que se acumulam no organismo É importante evitá-los para favorecer a decuração Na medida do possível, evite Álcool, café, bebidas com gás, comida enlatada com conservantes, produtos transgênicos, sal e açúcar refinados Segundo, consumo de frutas e verduras Baseie sua alimentação em frutas e verduras cruas, ricas em carboidratos e pobres em gorduras e proteínas Recomendamos também que aumente o consumo de cereais integrais Como o milho, a quinoa, o trigo sarraceno ou a aveia Os vegetais cruz nos oferecem vitaminas e minerais, fibras, enzimas, antioxidantes São muito adequados para favorecer a regeneração celular e ajudam a manter o nosso sangue limpo Terceiro, hidratar o organismo corretamente Beba muita água para desintoxicar os vasos sanguíneos e manter o ciclo intestinal saudável O recomendável é de 2 a 3 litros diários Quarto, elimine as toxinas com infusões Algumas ervas são muito efetivas para promover a eliminação de toxinas do corpo e ativar a circulação As mais recomendadas para estes casos são Dente de leão, camomila, genciana, cúrcuma O que fazer? Adicione uma colher de sopa de 10 gramas e uma xícara de água fervendo 250 ml e consuma com frequência Quinto, faça exercícios diariamente Fazer exercício acompanhado de uma dieta saudável é a combinação perfeita para eliminar toxinas Além disso, perder peso ajuda a fortalecer os músculos, melhora o sistema circulatório e respiratório e favorece o sistema digestivo Por sua vez, também é muito adequado para equilibrar os níveis de estresse e ansiedade Sexto, durma bem É importante descansar e dormir a quantidade de horas adequadas segundo seu nível de atividade e sua vida Dessa maneira, o organismo pode se restaurar, recuperar energias, forças e você consegue se sentir mais equilibrado Sétimo, pratique alguma atividade para liberar tensões Dançar, ouvir música, fazer meditação, tocar um instrumento, fazer uma atividade que nos dê alegria e que não seja uma obrigação ou responsabilidade Oitavo, escove seu corpo Escovar a pele é uma maneira de ajudar na regeneração de células, já que estimula a circulação do sangue e o sistema linfático Além disso, também ajuda a eliminar células mortas Nono, mudar os produtos de higiene pessoal e cosméticos por produtos naturais É o caso de produtos de uso diário, como pasta de dente, shampoo, desodorantes ou sabonetes de banho Você pode prepará-los em casa ou optar pelos naturais Se optar por prepará-los, não use produtos químicos, corantes, parabenos e nem aromas artificiais Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E se inscreva no canal e ative o vídeo, se inscreva no canal e ative o vídeo